É meus amigos, temos mais informações chocantes em relação a Binance, a compra do Elon Musk em relação ao Twitter e novamente ao Duratac que está acontecendo em relação a Solana. Então vamos lá! Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. E se você gosta de Bitcoin, criptomoedas e finanças, desde já te convido a se inscrever nesse canal e ativar o sino das notificações para ficar sempre por dentro das novidades que a gente traz aqui. E deixa também um like para você dizer aí para o algoritmo, olha, eu gosto desse tema, eu quero saber mais a respeito disso, sem contar que isso me ajuda demais aí. Diz para o algoritmo, olha, o trabalho desse cara aí aparentemente está muito bom, né? O pessoal está deixando o like, não te custa absolutamente nada, dá essa força aí. Bom, o primeiro link na descrição é da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E utilizando nosso link aí para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. E o segundo link é referente ao robô de operações, caso você queira conhecê-lo. Tendo dito isso, vamos nessa! Então, meus amigos, começando aqui pela Solana. Ela, nesse exato momento, está sendo processada lá na Califórnia por ser um título de valor mobiliário não registrado, tá? Então, tudo que é valor mobiliário, tudo que é questão de possibilidade de investimento e tal, tem que ser registrado lá pela SEC. Quando é aqui no Brasil, tem que ser registrado pela CVM. E, no máximo, quando não se trata de uma possibilidade de valor mobiliário, tem que mandar uma documentação, uma solicitação, pedindo a dispensa. E, tecnicamente, a Solana não fez nenhuma coisa, nem outra. Daí, abre aspas aqui, os reais obtiveram enormes lucros com a venda de títulos da Sol para investidores de varejo nos Estados Unidos, violando as disposições de registro das leis federais e estaduais de valores mobiliários. E os investidores sofreram enormes perdas. E a grande verdade é que, assim, quando você trata de Solana, eu não sou investidor de Solana, não sou holder de Solana, então isso não me impacta tanto, mas eu sei que muita gente investe e eu devo confessar, é um projeto muito bom. Não é bom o suficiente para me fazer comprá-la e deixar de comprar Bitcoin, deixar de comprar Ethereum, deixar de comprar Avalanche, deixar de comprar Adacardano. Poxa, eu entendo, é um negócio muito bom e tudo, só que não é minha vibe, eu não acredito tanto, assim, no projeto, a ponto dela ser melhor de tudo aquilo que eu já invisto hoje. E a Solana, a gente sabe que está passando por sérios problemas aí, ela já passou de 10 hacks nos últimos 7, 8 meses, mais ou menos. E a grande questão é, a moeda ainda assim, está de pé, a coisa está rolando. Em relação ao processo judicial, isso daí é o de menos, sempre vai ter, e sempre vai ter gente também que, em determinado momento, investe, daí se a pessoa ganhou, beleza, ela fica quietinha na dela, não fala nada para ninguém. Mas quando ela perde, ela quer achar um culpado para os seus erros, para os seus problemas. E seria tão bom se na vida, justamente, cada um culpasse a si mesmo pelos seus acertos e pelos seus erros. E outro ponto interessante é que, muitas vezes, nos encontramos em um momento da nossa vida, em que não temos, literalmente ou objetivamente, a culpa pela situação ao qual estamos. Mas, no mínimo, a gente tem que entender que, apesar de eu não ter culpa de tudo, eu tenho culpa de maior parte, independente da culpa ser minha ou não, a responsabilidade sempre vai ser minha de sair do buraco que eu entrei, ou a responsabilidade vai ser minha de resolver um problema que está na minha vida, né? Com esse tipo de coisa. E esse tipo de ação que quer depender da mamãe estatal, quer depender aí do Estado, é algo que eu vejo sempre com maus olhos e eu não consigo dar credibilidade para quem fica o tempo todo metendo processinho, colocando a culpa nos outros e recorrendo ao Estado para tudo, tá bom? E, pessoal, e olha só, o Elon Musk comprando o Twitter parece que a coisa vai miar. Vamos entender esse negócio aí, ó. O acordo comercial do bilionário Elon Musk para comprar o Twitter está em perigo e tem grandes chances de não sair do papel. As informações são do jornal The Washington Post, que entrevistou três pessoas que têm acesso às negociações e falaram sobre condição de anonimato. Segundo a reportagem, o Elon Musk e sua equipe já teriam chegado à conclusão de que os dados enviados pelo Twitter sobre o número de contas, spam e bots não é confiável. A rede social diz publicamente que os dados apresentados por Musk são os mesmos que são enviados para outros parceiros. Na verdade, apresentados para o Musk, né? Enfim, são os mesmos que são enviados para todo mundo. E a grande questão em torno disso daí é o seguinte, o Elon Musk chegou e falou, opa, vou comprar o Twitter, olha só, quero comprar. E, na verdade, muita gente pensa, acredita, inclusive esse que vos fala, que ele fez isso apenas como mais uma estratégia de influenciar o mercado e de balançar as coisas assim como ele fez com as criptomoedas. Inclusive, tem um índice muito interessante que aponta que cada postagem do Elon Musk consegue movimentar uma moeda, pelo menos fora dos top 5, fora dos top 10, em diante, pelo menos mais de 25%, e quando a gente fala a respeito de possibilidades de alavancagem, então isso pode chegar a números astronômicos. E a grande verdade é, Elon Musk é uma pessoa extremamente inteligente, extremamente esperta, e a minha dúvida em relação a ele não é em torno disso, mas é em torno da índole dessa pessoa. Claro que só o Criador pode perscrutar o coração do homem, mas efetivamente eu não consigo ver credibilidade, não consigo ver honestidade nesse homem, nesse grande ator chamado Elon Musk. E em relação a essa compra do Twitter, muito provavelmente é uma manipulação também mercadológica. Muito triste isso. Bem, pessoal, infelizmente continua aí essa novela em relação à corretora Binance, que é a maior do mundo, e o Banco Capital. Olha só, o Tribunal de Justiça de São Paulo determinou o bloqueio de 451 milhões de reais, oriundos de transações de criptomoedas mantidos em contas do Banco Capital, instituição financeira que até o início do mês passado, intermediava saques e depósitos entre a Binance e seus clientes brasileiros. Isso quem informou foi o valor econômico, e o valor seria referente a negociações de compra e venda de criptomoedas realizadas na plataforma da maior exchange de criptomoedas do mundo. A decisão do TJSP é fruto do embate que teve início em 16 de junho, quando o Capital alegou que a Binance não estava cumprindo uma determinação do Banco Central, que obrigava a empresa a obter os dados identificados dos usuários, o chamado KYC, e deixou de processar os saques e depósitos dos clientes da exchange. E segundo o Capital, o Banco Central passou a exigir que as contas de cada cliente da Binance fossem individualizadas para evitar fraudes financeiras, como lavagem de dinheiro e financiamento a ações de grupos terroristas. Por sua vez, a Binance declarou que o procedimento representaria uma violação de sua política de privacidade e poderia colocar em risco os dados dos clientes. Rompeu o contrato com o Capital e tentou reaver os fundos. Após a interrupção do serviço, o dinheiro permaneceu depositado no Capital, porém inacessível aos clientes. E pessoal, isso daqui é algo realmente muito triste, eu entendo, ah, o Capital chegou e falou assim, não, eu sigo as regras, a Binance tem que seguir também, se eu sigo, todo mundo tem que seguir, eu entendo, eu entendo esse posicionamento aí do Banco Capital. Só que é meio bosta por parte deles, é realmente ficar com a grana dos clientes, ou seja, a grana da Binance ali parada. Mano, libera essa grana e sai fora, agora ficar com grana presa, aí é um porre, é um saco. Quem faz isso normalmente é pirâmide financeira. Então não é uma ação assim que está agradando ninguém esse negócio de grana presa. Daí chega a decisão aí do TJSP e fala, não, realmente a grana tem que ficar parada, né? Então, poxa vida, é muita gente que está com o dinheiro aí preso, né? Eu não sei se a Binance pegou do bolso dela e pagou para os clientes a partir do novo, da nova instituição. Não sei exatamente o que rolou aí, mas grana presa é um negócio que realmente enche o saco. E a Binance, infelizmente, tá? Querendo ou não, a Binance está certa. Ela fazer com que o cliente faça um segundo, um segundo KYC por conta da capital é um exagero. É um negócio assim que é demais. Eu fiz isso porque eu realmente precisei sacar, né? Quando a Binance ficou presa, o que eu fiz? Eu corri lá na Kucoin, passei meus fundos para lá e os saques que eu precisava realizar, seja oriundo de trade, investimento que seja, eu tive que fazer um novo KYC com o capital para então conseguir fazer o saque na Kucoin, sendo que eu já tinha feito KYC com a Kucoin. Isso daí é um saco. Gente, não faz o menor sentido esse tipo de ação. Ah, mas foi o Banco Central que mandou essa. O Banco Central mandasse pular numa ponte, você vai pular também? Então assim, Banco Capital aparentemente é uma empresa que está de acordo com as regras, regulamentações e normas brasileiras. Não há algo nesse sentido que aparentemente o desabone, mas eu, como cliente, achei uma decisão, uma bela porcaria. Esse daqui é o absurdo de todos os absurdos. É realmente uma coisa assim que parece inacreditável. Olha isso daqui. Corretora de criptomoedas da Espanha trava saques e cobra taxa de 20 euros dos clientes. Em reais, daí dá uns 105, 110 reais mais ou menos. Então eles chegaram lá, a corretora inclusive chamada Together, bloquearam tudo, pararam toda a operação e falaram assim, olha, galera, a gente está meio sem dinheiro e não tem como seguir trabalhando gratuitamente. Então a partir de agora a gente vai cobrar uma taxa aí de 20 euros. Isso é um absurdo sem tamanho, é um absurdo gigantesco. O que aconteceu, né? Processo judicial, gente reclamando e tudo mais. E assim, você vai começar a cobrar taxa, então qual que era o certo a fazer? Era você soltar o dinheiro de todo mundo, dar um aviso, ó, você tem aí 10 dias para todo mundo sacar, porque após isso eu vou começar a cobrar uma taxa aí de 100 reais. Poxa vida, está querendo se financiar e está querendo se sustentar à base de algo não previamente informado aos clientes? Daí é uma sacanagem sem tamanho. Por isso que eu digo, se o dinheiro, se as criptomoedas não estão na sua carteira, tecnicamente o dinheiro não é seu. Então você vai deixar o dinheiro em corretora? Vai, se houver uma justificativa de lucro muito grande, se você estiver fazendo trade, e ainda assim você não vai deixar tudo em corretora, e ainda assim você não vai deixar tudo que você deixou em corretora em uma única corretora. Então um tanto vai ficar em uma carteira, um tanto em outra, um tantinho em uma corretora, um tantinho em outra, porque assim você minimiza a possibilidade de você quebrar a cara como os clientes da corretora Together acabaram de quebrar a cara. Bem, agora chegamos ao perigo maior de todos, que é quando você esquece de dar o like. Por favor, dá o like nesse vídeo, assim você me ajuda e diz para a plataforma que esse material aqui é relevante. Inscreva-se, se não é inscrito, ative o sino das notificações. Muito obrigado e até mais!